Olá, pessoal! Faremos um simulado com questões de concurso público para a área de educação voltadas para o cargo de auxiliar de serviços escolares, né? De tópicos que normalmente são cobrados para esse cargo ou para cargos parecidos, tá? Cargos congêneres a esse. Então, vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá? E se você quer material também em relação a essa temática, é importante vocês também colocarem aqui nos comentários. Se porventura eu produziu algum material específico para esse cargo, eu colocarei na descrição deste vídeo, mas é claro que vocês comentando, curtindo e dando engajamento é uma motivação para que eu produza esses materiais, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e todos os lançamentos aqui no canal. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado para o cargo de auxiliar de serviços escolares. O nosso simulado será direcionado para conhecimentos específicos, mais precisamente para a parte que fala sobre regras e procedimentos no ambiente escolar. No entanto, vale destacar que aqui no canal tem um playlist de legislação educacional que tem todas essas leis que estão presentes no edital, no conteúdo programático. Quer dizer, todas não, mas a maioria. Tem a LDB, tem o ECA, tem a LBI, tá? Então vale muito a pena vocês assistirem as videoaulas sobre essas temáticas, beleza? E também tem aqui no canal playlist de legislação municipal direcionada para o concurso de Macaé. Eu vou deixar todos os links, tanto dos simulados que eu coloco para venda, quanto também das playlists que eu sugeri para vocês assistirem na descrição do vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. Questão número 1, ela fala sobre segurança no trabalho, tema esse contemplado no conteúdo programático de vocês. Peguei questões de 2024 da FGV, beleza? Os riscos no ambiente de trabalho podem ser classificados de acordo com os agentes causadores. As poeiras e os vapores são exemplos de agentes de risco, letra A, físico, letra B, biológico, letra C, químico, letra D, ergonômico, letra E, de acidente. Bom, a depender das situações em que você é exposto no seu trabalho, sejam situações a curto ou a longo prazo, essas situações podem te gerar prejuízo ou até mesmo riscos ocupacionais em razão das funções que você exerce. Então, o ambiente de trabalho, ele pode sim te colocar em situações de risco e é nesse sentido que a segurança de trabalho, ela entra no sentido de minimizar, de te amparar e também de criar ali programas que minimizem situações como essa. Ou que ainda eliminem acidentes e também doenças do trabalho. Então, professora, você está dizendo pra mim que situações do meu trabalho podem gerar um desequilíbrio físico, um desequilíbrio mental e até mesmo de ordem social nos seus funcionários? Isso pode acontecer. Esses riscos são riscos ocupacionais. É uma possibilidade em razão de você ter contato com situações já pré-determinadas, pré-estabelecidas no seu trabalho. Isso pode gerar acidentes ou até mesmo doenças. E esses riscos os quais os trabalhadores estão sujeitos, eles possuem uma classificação. Eles são classificados em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes. Os riscos físicos, como não poderia ser diferente, ele decorre do contato do trabalhador com elementos da ordem física. Elementos físicos, como por exemplo, ruídos, um barulho excessivo, temperaturas extremas, seja muito frio, seja muito quente, também vibrações que possam gerar ali ruídos ou até mesmo desconforto pra aquele trabalhador, umidade, radiação também é um elemento físico. Então, tudo isso está dentro do rol dos riscos físicos. Nós dizemos em termos conceituais que os riscos físicos, eles decorrem de formas de energia, diferentes formas de energia às quais o trabalhador pode estar exposto. Já os riscos químicos, eles decorrem do contato com substâncias, substâncias, produtos químicos em geral, produtos esses que sofrem reações, que são ditas reações químicas. Nós temos como exemplo de riscos químicos, como eu já citei, produtos químicos, substâncias, também a névoa, os gases também é um tipo de risco químico. Os gases são formados por moléculas, então faz todo sentido ser químico. As poeiras, as neblinas, tudo isso é químico. E como eu falei, os produtos químicos, eles são reativos, então eles podem gerar situações como toxicidade, irritabilidade, eles podem ser inflamáveis, podem ser corrosivos, podem ser explosivos. Então, para ter contato com essas substâncias, é fundamental que o trabalhador tenha uma proteção, ele faça parte, ele tenha uma proteção no EPI, que é equipamento de proteção individual, e também um ambiente descontrolado, um ambiente que tenha condições de ele conseguir manusear sem que ofereça riscos para ele e para o ambiente também. Nós temos também os riscos biológicos, que decorrem do contato com seres. Seres presentes na natureza, sejam seres vivos ou seres que não são considerados vivos. Os vírus, por exemplo, são seres que pela maior parte da comunidade científica é considerado como um ser não vivo porque não tem célula. Mas também faz parte de um dos seres que, uma vez em contato com ele, você fica submetido a um risco biológico. Você pode desenvolver uma doença, uma patologia, assim como bactérias, fungos, protozoários, enfim, outros micro-organismos. Temos os riscos ergonômicos, que nesse caso decorrem de questões posturais, questões de irregularidades em relação à forma como você trabalha. Então, está muito mais ligado, por exemplo, a questões de levantamento e transporte de peso, movimentos repetitivos, por exemplo, tendinite. É muito comum os movimentos de tendinite para professores por conta de movimentos repetitivos. O esforço físico que o coloca numa situação de má postura. Então, tudo isso faz parte dos riscos ergonômicos. E, por fim, os riscos de acidente, que eles vão decorrer de situações irregulares no seu ambiente de trabalho, por conta do processo de trabalho, por conta das suas funções, né? É uma questão funcional que pode gerar risco de acidente. E aí você, claro, tem que existir todo um amparo, toda uma estrutura, uma infraestrutura para evitar riscos de acidente. Então, por exemplo, se é um trabalhador, ele trabalha com questões, com máquinas, máquinas essas que, se você não souber manusear, você pode acabar sofrendo um acidente de trabalho. Então, as máquinas, elas devem estar com boa manutenção, tem que ter uma iluminação adequada para não gerar nenhum tipo de problema no manuseio, na questão da acurácia visual. Os locais do seu trabalho, eles devem ser bem sinalizados. A parte elétrica do trabalho tem que estar toda funcional, sem nenhum tipo de problema. Assim como o ambiente tem que estar limpo e organizado. Então, qualquer irregularidade nesse sentido pode provocar, sim, acidentes no trabalho. Então, vamos lá. A questão fala da poeira e dos vapores. Como eu falei para vocês, tanto a poeira quanto os vapores são formados por gases. E os gases são formados por moléculas, né? As moléculas são formadas por átomos. Ou seja, nós temos ali elementos químicos. Então, o contato com esses elementos, você inalar uma poeira, um vapor, pode gerar um risco o quê? Um risco químico. Letra C é a resposta. Vamos para a nossa próxima questão, que contempla o tema cuidado, higiene pessoal que está presente no edital de vocês. Peguei também questão de 2024, que diz o seguinte. O Ministério da Saúde busca conscientizar as comunidades escolares sobre o problema das doenças contagiosas que persistem no Brasil, apesar de existirem ferramentas de prevenção e controle. Relaciona as doenças com suas respectivas formas de prevenção na escola. Número 1, doença de chagas. Número 2, malária. Número 3, raiva. Número 4, tracoma. Gente, a ideia aqui não é que vocês tenham uma aula aprofundada sobre biologia, saibam de todas as doenças. No caso aqui, no nível cobrado para vocês, é o nível mais básico, tá? Então, a gente vai passar pelas questões dando uma pincelada e não uma aprofundada em relação a cada uma dessas doenças, beleza? Então, vamos lá. O primeiro parênteses fala sobre a eliminação de águas paradas que favoreçam a reprodução de mosquito. Temos duas palavras-chave aqui, água parada e mosquito. O mosquito deposita essas ovos onde? Na água parada, né? Que é um reservatório. Quais dessas doenças elas têm como um vetor da doença, ou seja, como o ser que vai transportar, que vai servir como um veículo para transportar aquele outro ser que vai causar de fato a doença? Estamos falando aqui do mosquito. O mosquito é o vetor dessa doença aqui, né? Então, doença de chagas é o caso? Não. Doença de chagas é causada por um protozoário, que é o tripanossoma cruzi. E o tripanossoma cruzi, ele é transportado por um barbeiro. E para quem não sabe, para fins de curiosidade, o barbeiro, na verdade, é um percevejo, tá? Então, não é por um mosquito. A 2 fala da malária. A malária também é causada por um protozoário. Esse protozoário, ele é transportado por um mosquito. O mosquito do gênero anofélis, também chamado de mosquito prego, tá? Então, esse protozoário, que é o plasmódio, que causa a malária, ele tem como vetor, de fato, um mosquito. Então, se você eliminar água parada, você vai impedir que esse mosquito do gênero anofélis, né? O mosquito prego, ele coloque seus ovos e aí você vai criar uma medida profilática em relação à malária. Então, o primeiro parênteses é número 2. O segundo parênteses fala sobre incentivos práticos de higiene facial e de mãos, evitando compartilhamento de objetos pessoais. Vamos seguir a nossa ordem ali em relação às doenças, tá? A terceira é a raiva. A raiva, ela já não é ocasionada por um protozoário, diferente da doença de Chagas e da malária. Ela é ocasionada por um vírus, o vírus da raiva. E esse vírus, ele acomete mamíferos, incluindo o homem, que é o mamífero, tá? E a doença, a raiva, normalmente, ela é transmitida pela mordida de um animal infectado, tá? Vou deixar claro isso. Não é qualquer animal, é um animal infectado, acometido pelo vírus da raiva. O que não tem sido muito comum, né? Porque a gente tem criado medidas intensas de vacinação em relação à raiva. Então, essa questão da raiva, ela tem sido, ela tem ficado bem mais reduzida em comparação a outros tempos. Então, tem que ter muito cuidado, né? De você manter a vacinação do seu pet em dia. Evitar com que ele tenha contato, né? Que ele saia pra rua e tudo mais. Porque ele vai ter contato com outros que, infelizmente, podem estar acometidos porque a gente não tem um controle de zoonose efetivo, infelizmente. Então, perceba que a raiva não entra aqui nessa questão do incentivo a prática de higiene facial de mãos. Não é o caso aqui da raiva, tá? Essa questão do incentivo a prática de higiene facial de mãos tá muito mais ao encontro do tracoma. O tracoma, que é o nome da doença, é causado por uma bactéria. Bactéria clamide tracomate. E essa bactéria, ela passa pelo contato direto com a pessoa. Aquela pessoa, né? Que ela entrou em contato com a secreção que tá contaminada. Ou ela entrou em contato com a secreção contaminada e depois ela encostou em algum objeto. E aí você, sei lá, uma toalha, uma fronha, e você foi lá e entrou em contato com esse objeto. Então, ela dissemina muito mais facilmente, né? Uma hora de transmissão dela em contato direto ou indireto por meio de objetos contaminados. Então, se houver ali uma prática de higiene facial, de mãos, evitar compartilhar objetos pessoais, você pode sim evitar o contágio pelo tracoma. Então, o segundo parênteses é o número 4. Número 3, o terceiro parênteses, né? Fala sobre a educação dos alunos sobre formas de evitar a provocação de animais como cães e gatos, né? Então, isso vai ao encontro da raiva, pra evitar a raiva, né? Porque aquele animal pode estar contaminado. E aí, se você provoca, você pode gerar uma reação. Ele pode acabar te mordendo. E aí, se ele estiver contaminado, você pode desenvolver a raiva. E a 4 fala sobre a conscientização dos alunos sobre as etapas de produção de alimentos como o açaí. E aí, só pode ser a doença de chagas. E aí, vocês podem estar se perguntando, ué, o que o açaí tem a ver com a doença de chagas, né? Eu também não sabia disso, gente. Eu fui pesquisar e vi que a ingestão do açaí processado, aquele açaí que é processado de forma artesanal, né? Tem gerado aumento no número de doenças, de pessoas com doenças de chagas. Eles estão relacionando isso por conta da possível contaminação dos frutos, né? De açaí pelo protozoário que causa a doença de chagas, que é o trepanossoma cruzi. Então, a nossa sequência é 2, 4, 3, 1 e o nosso gabarito é a letra D. Vamos ver a nossa próxima. A questão agora é a questão de noções de primeiros socorros. Vale destacar que aqui no canal tem um vídeo sobre noções de primeiros socorros no ambiente escolar. Vale muito a pena vocês assistirem. Vamos lá. Uma das formas de prevenir os acidentes em casa é explicar a criança os perigos que podem ocorrer para que elas aprendam a evitar os acidentes. Acerca dos cuidados para prevenir acidentes domésticos com crianças, assinale a afirmativa correta. Embora essa questão esteja falando de acidente doméstico e não propriamente de acidente em um ambiente escolar, também nós podemos usar como base, tá? Porque o público aqui em questão são as crianças e o que acontece em um ambiente doméstico pode acontecer também perfeitamente em um ambiente escolar. Letra A. Para crianças de até 3 anos, os brinquedos devem ter peças pequenas facilmente destacáveis. Bom, gente, se o brinquedo for muito pequeno e ainda por cima você consegue destacar as peças facilmente, é muito mais fácil para a criança colocar aquele brinquedo na boca e engolir aquele brinquedo. Então, a letra A não cabe. Letra B. No quarto de crianças de até 6 anos, a cama deve ficar junto à janela para facilitar a entrada de luz solar. Não! Se a cama ficar junto à janela, né, é mais fácil da criança conseguir, né, ter contato, ter acesso direto à janela. E aí, isso pode causar um acidente grave, tá? A letra B está errada. Letra C. A televisão, por ser muito atrativa para as crianças, deve estar bem apoiada. Claro, faz todo sentido, né, que a televisão não fique ali de uma forma que ela consiga ser derrubada facilmente. E aqui a gente não está falando, ah, por conta do bem, não. Aqui a gente está falando no sentido de que imagina só o acidente. Aquela criança derruba a TV, a TV cai em cima dela, né, então, ela tem que estar, de fato, bem apoiada, bem presa para evitar riscos, né, para a criança. Então, a letra C está perfeita. É uma forma, de fato, você evitar um acidente e é o nosso gabarito. Letra D. Ter objetos facilmente quebráveis ao alcance de crianças de 0 a 2 anos é importante para seu desenvolvimento cognitivo. Não, gente, isso não influencia no desenvolvimento cognitivo da criança, não, tá? Objetos facilmente quebráveis aumentam o risco de acidente no manuseio desses objetos. Aumenta o risco, por exemplo, de corte. O corte, dependendo, o corte pode ser muito grave, dependendo da profundidade que ele atingir, tá? Então, não. Objetos facilmente quebráveis não é recomendado para crianças, para crianças pequenas. E letra E. Cozinhar com a criança no colo, deixar ela brincar perto do fogão, sob vigilância de um responsável, é uma forma eficiente de prevenir acidente. Nesse caso, você não está prevenindo, você está colocando a criança em risco, tá? Para você prevenir, seria ela não ter contato direto, não estar próxima ao local em que você está cozinhando. Vamos ver a nossa penúltima questão. Se você está gostando desse material, você quer mais vídeos como esse, é fundamental que você comente, que você curta, que você dê engajamento, para poder ter esse retorno e saber que vale a pena produzir mais vídeos sobre esse conteúdo que vocês irão assistir, beleza? Se vocês querem também um material para venda, direcionado para esse conteúdo, para o conteúdo de conhecimentos específicos, para o cargo de vocês, coloquem aí nos comentários também para eu saber se vai ter ali retorno suficiente para isso. Então, vamos à leitura da questão. Considere a situação a seguir. Uma escola localizada num bairro repleto de desafios sociais tinha um muro frequentemente vandalizado pelos alunos, mas ganhou nova vida quando os supostos vândalos foram convidados a pintá-lo livremente. Sob orientação artística, transformaram o muro em um moral que expressava suas histórias e sonhos. O trecho acima descreve a solução encontrada por uma escola para um problema de comportamento entre os alunos. Essa solução teve o sentido D, letra A, punição, pois os alunos foram repreendidos e obrigados a reparar o dano ao muro. Gente, se eles tivessem encarado essa situação de pintar o muro de forma punitiva, não teria ficado tão bonito o resultado, tá? Eles não encararam dessa forma porque a ideia não foi uma punição, não foi repreender. A ideia foi pedagógica, foi com que esses alunos entendessem a importância de valorizar o local em que eles convivem, o local em que eles estão uma boa parte do dia deles. Então, tem uma ideia muito mais transformadora de transformação do que de punição. Letra B, culpabilização, pois os alunos foram responsabilizados publicamente pelo vandalismo. De forma alguma, uma ideia que não foi constrangida, até porque eles cometeram ali uma situação que está errada, né? Então, tem que ter um retorno nesse sentido de você conseguir entender que você errou, mas você não só ter essa reflexão, mas você reparar o seu erro, tá? Então, não foi culpabilização, e sim uma ideia de transformação de cunho pedagógico. Letra C, transformação, pois fez um ato de vandalismo oportunidade para o engajamento dos alunos. Perfeito, né? Em vez de você apenas repreender, culpabilizar, corrigir, você transformou, você fez eles entenderem, entenderem a importância de valorizar aquilo que é deles, tá? E também de valorizar aquilo que é do outro, né? Então, se eles convivem, se eles estão ali, eles não podem, não devem vandalizar. E se algo errado acontecer, eles devem reparar isso. A letra C está perfeita. Letra D, correção, pois impôs uma penalidade dura para reforçar a disciplina sobre o comportamento dos alunos. Não teve essa ideia de você punir, tá? Corrigir no sentido de punir. Não foi isso, foi corrigir no sentido de transformar. Letra E, desobrigação, pois liberou os alunos de qualquer responsabilidade sobre o estado do muro. Não, de forma alguma, pelo contrário, né? Vinculou os alunos a essa situação, né? Não simplesmente, não só corrigiu no sentido de repreender mais do que isso. Eles tiveram que reparar os danos causados. E vamos para a última questão desse vídeo, que fala sobre ética e cidadania. Também é assunto contemplado no edital de vocês. Silvia, tradutora e intérprete de Libras, ao participar do concurso do Enem de sua cidade, foi designada a acompanhar um candidato surdo com baixa visão para a realização da prova. No entanto, Silvia, além de contestar a idade do candidato, mais de 40 anos, sentou-se em uma mesa em frente ao candidato durante a realização da prova. Analise as afirmativas referentes aos valores éticos inerentes ao exercício da profissão de tradutor, intérprete e guia-intérprete de Libras de Língua Portuguesa, que não foram atendidos no caso assim. A resposta está perguntando, mas professora, é uma questão para tradutor e intérprete de Libras. Não tem problema, gente. Aqui o nosso olhar, a nossa perspectiva é no campo da ética. Ética e cidadania. Como você deveria agir? E para isso, você não precisa ser daquela função. E a ideia aqui é você entender o perfil da banca. É uma questão da FGV de 2024 que fala sobre ética. Então, é uma oportunidade a gente entender como é que essa banca cobra esse assunto. Então, vamos lá. Número 1. Honestidade e descrição protegendo o direito de sigilo da informação recebida. Pelo menos, diante das informações que nós temos aqui, não tivemos nada descrito no sentido de que ela vazou alguma informação, de que ela expôs o candidato, que ele colocou ali as informações da prova. Nesse sentido, a gente não tem nenhuma informação no enunciado que nos diga isso, tá? Então, a número 1 a gente não pode afirmar que ela não atendeu. A número 2. Atuação livre de preconceito de origem, raça, credo, religiosidade, sexo, orientação sexual ou gênero. Lembra que o enunciado falou que ela questionou, que ela contestou a idade do candidato? Então, ela demonstrou ali, né, um certo preconceito em relação à idade, né? Ela deu a entender isso, né? E, então, ela não atendeu a essa situação de ser livre de preconceito. Então, a 2 tá correta. Número 3. Postura e conduta adequadas ao ambiente que frequentar por causa do exercício profissional. Bom, só o fato dela ter questionado a idade dele já é uma postura inadequada, né? E aí tem toda uma questão, né, da forma como ela se colocou ali, né, ela sentou uma mesa em frente ao candidato. Ele é um candidato que precisava da assistência dela, né, porque ele é um candidato com baixa visão, né, e tem um nível de surdez também. Enfim, então, a postura dela não foi adequada, tá? Então, a 3, ela não atendeu, assim como a 2. Então, a 2 e a 3 ela não atendeu e o nosso gabarito é a letra C. Fala, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists que podem estar ajudando mais ainda para os seus estudos, tá? Aqui no canal tem uma playlist de fundamentos de educação com vários tópicos importantes para o seu cargo, tá? Tem aulas sobre noções de primeiros socorros. Tem aulas também, tem simulados de educação que contemplam vários assuntos abordados para o seu cargo, tá? De diversas bancas organizadoras. Também tem playlists de legislação educacional com continuáulas sequenciais sobre a LDB, sobre a LBI, sobre a BNCC, sobre o ECA, enfim. Além de playlists de português, de diversas bancas organizadoras. Então, assista bastante e maratone para o seu concurso. E não deixe de curtir e comentar também, beleza? Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E aí